Quando tá que puxa o bonde Sem fogo não tá brincando Se passar lá no final Tu vai ver bala voando É nozinho teu papo Munição tem um montão Sabiata de colete E mochila em G3ão Essa é a tropa do rastro Que não corre e vai pra cima O fútil do criado É matador de polícia Essa é a tropa do rastro Que não corre e vai pra cima O fútil do Mano 100 É matador de polícia Essa é a tropa do rastro Que não corre e vai pra cima O fútil do Chapolin É matador de polícia Essa é a tropa do rastro Que não corre e vai pra cima O fútil do Mexicano É matador de polícia Trapa 2 Trapa 2 Trapa 2 Trapa 2 Primavera é nóis, sem papo pra polícia Se passar tá cancela, já tá nervizando os cria Essa atrapalha do taz, que gosta de dar tiro Meu mano sem vulgo, mata a polícia sorrindo O meu mano sem, mata a polícia sorrindo Meu mano turê, mata a polícia sorrindo Mano mexicano, mata a polícia sorrindo O meu mano nego, mata a polícia sorrindo Mano do bigode, mata a polícia sorrindo Essa atrapalha do taz, que gosta de dar tiro Essa atrapalha do taz, que gosta de dar tiro Trapalha do taz, trapalha do taz, trapalha do taz Trapalha do taz, trapalha do taz A tropa do taz, mania que não corre do problema Mandando a vida pelo chefe, esse é o nosso dilema Na visão do rastafari, nóis aqui que tá mantendo Sabia metendo ficha, os civis saiam correndo Do mandelo menorzinho, quer reliqueta o monstrão Taca bala na PM, essa é a nossa missão Bota o roubo pra girar, bota a droga pra vender A tropa do taz, mania que representa o CV Bota o roubo pra girar, bota a droga pra vender A tropa do taz, mania que representa o CV Trapalha do taz, trapalha do taz, trapalha do taz, trapalha do taz O sabia que fez uma doideira Uma doideira maneirinha, pegou os fuzil, botou dentro do carro Fui pra pista enquadrar as polícia O mexicano fez uma doideira O mexicano fez uma doideira Uma doideira maneirinha, pegou os fuzil, botou dentro do carro E voa pista enquadrar as polícia Trapalha do rastro, trapalha do rastro Trapalha do rastro, trapalha do rastro Trapalha do rastro, trapalha do taz, trapalha do taz Que é brabo trocando, se vê polícia ele tá matando Trapato o átimo, Trapato o átimo, Trapato o átimo, Trapato o átimo Silvio faz operação, PM tenta de troca Falou de matar a polícia, o dedo do taque corta Colômbia tá ritmado, a nossa missão não para Botador tirão pro alto, saudade do goiabato Complexo do Tarmania, só tem menor tiroteiro Taca bala de melícia, e os TCP tem medo Sai da frente desses caras, sai da frente desses caras Que a tropa do Tarmania, mata a polícia de falta Sai da frente desses caras, sai da frente desses caras Que a tropa do Tarmania, mata a polícia de falta Vai na frente desses caras, vai na frente desses caras Que a tropa do Tarmania, mata a polícia de falta